A Fiat do Brasil divulga seu novo SUV derivado do Argo no BBB, e o que já sabemos, iremos passar para você. Seu nome será definido por votação popular, poderá ser chamado de Duo, Tomo e Pulse. Deixe aqui nos comentários das três opções acima, qual delas você acha que se enquadra melhor no novo SUV. Ele será o concorrente direto desse aqui, do Volkswagen Nivus, o mesmo que aconteceu com o Polo, será enquadrado aqui com o Argo. O novo SUV da Fiat terá dimensões de 4 metros de comprimento, 1,54 de altura e 1,76 de largura. Mas obviamente será maior que o Argo, ele terá 10 centímetros mais comprido que o Argo, 4 centímetros mais alto e 3,6 centímetros mais largo do que o Argo. E além disso ele virá com uma tecnologia embarcada de ponta, por exemplo faróis Full LED, as rodas poderão ser até aro 17 polegadas. Além disso ele terá o Connect Me, que foi apresentado na última versão da Picap Toro 2022, que são operações que você consegue fazer inclusive ligar o motor do veículo e travar as portas, por exemplo, através de um aplicativo remoto. Seu preço ainda não foi divulgado, mas a expectativa é que fique entre R$ 85.000 e R$ 115.000 dependendo da versão. Isso para não concorrer diretamente com o Jeep Renegade, que parte a partir desses valores na sua linha 2022. E falando ainda de preço, seu concorrente direto, o Nivus, na versão de entrada Comfortline, ele parte no valor de R$ 97.580. E já a versão topo de linha do Nivus, Highline, parte a partir de R$ 111.820. Então, o novo SUV da Fiat aí não vai fugir muito desses valores. Se você gosta de novidades automotivas como essa, se inscreva no canal e deixe aquele like, nós temos vídeos novos toda semana. Falando de motorização, ele deve estrear o novo motor GSE, turbo de 3 cilindros 1.0 da Fiat com injeção direta. E a expectativa é que ele deve entregar 128 cavalos com gasolina e 131 com etanol, maior do que a potência entregue pelo Nivus 1.0. Além disso, deve vir também com o câmbio automático do tipo CVT, que deve estar estreando na Fiat nesse SUV. E para as versões de entrada do novo SUV da Fiat, ele deve ser equipado com o motor mais em conta, que é o motor 1.3, 8 válvulas aspirado, que entrega seus 109 cavalos. O mesmo aí que equipa o Fiat Argo e também o Cronos. Este associado a um câmbio manual de 5 marchas ou até mesmo com o CVT, dependendo da versão. Por hoje é só, muito obrigado e fique ligado no canal para mais novidades. Obrigado.